Bom dia pessoal, e hoje nós queremos mostrar, apresentar para vocês uma opção de terreno top demais, um condomínio muito lindo. E eu já estou aqui com o Eduardo, nosso corredor, não é esse Eduardo? Onde está o condomínio, qual o nome desse condomínio? Fala um pouquinho sobre esse terreno para o pessoal. Bom dia, aqui mais uma oportunidade da Mando Imóvel. Hoje trazendo aqui, mostrando a vocês o condomínio Alameira da Serra. Aqui temos três terrenos aqui, terrenos que mede 12 por 30, são 360 metros de área, área quadrada do terreno, né? E temos essa opção de você comprar o terreno e fazermos o financiamento da sua casa. Condomínio completo, com toda estrutura, viu? A BR423, próximo aqui a 8 quilômetros do centro da cidade, segurança, toda a área do lazer completa, então assim, é o lugar que você realmente vai gostar de morar. Ideal para você construir sua casa, né Eduardo? Sua casa é aqui. Por que? Aqui em Mando Imóveis, você pode! Música Música